Doutor José, qual a importância da Telebrasil para o setor de telecomunicações? Olha, eu acho tão importante que há cinco anos seguidos que venha todos os encontros da Telebrasil. Quando cheguei aqui ao Brasil, há três anos para residir mesmo, foi a primeira coisa que eu quis foi que a minha empresa fosse sócio, fosse membro da Telebrasil. Penso que com a privatização a Telebrasil tomou uma dimensão bastante mais importante. Neste momento que todos os operadores do Brasil, que já são muitíssimos não só na parte celular, na telefonia fixa e outros, são todos membros da Telebrasil. Portanto, como associação de classe, acho que a Telebrasil tem um papel muito importante em defender os interesses do setor de telecomunicações e tem gente muito válida e muito capaz para o fazer. Quais as consequências concretas da privatização para Portugal Telecom? Olha, para Portugal Telecom a privatização significou uma entrada no setor aqui no Brasil. Antes da privatização nós já cá estávamos, tínhamos uma pequena operação que hoje em dia ainda a mantemos, que é uma operação de paging, que é a empresa chamada Mobitel, que era o que se podia nessa altura, que estava, digamos, aberto aos operadores estrangeiros pela lei das telecomunicações. Portanto, com a privatização significou que nós podemos investir, como se sabe, nós neste momento adquirimos, adquirimos na altura da privatização, adquirimos o controle da telespo celular, temos outras participações não controladoras, temos uma participação na Telefónica de São Paulo e temos também uma participação na Companhia Rio Grande de Telecomunicações, na CFT. Portanto, para nós, as privatizações significou uma possibilidade de entrar neste mercado brasileiro, que nós consideramos um dos mercados mais promissores e com capacidade e com maior potencial no campo das telecomunicações. A reforma tributária tem sido amplamente discutida. Como o senhor vê essa questão? Olha, em relação à reforma tributária, penso que é muito importante, porque os serviços de telecomunicações, que são os serviços básicos em qualquer sociedade, em qualquer economia que queira prevenir, estão a ser taxados demasiado. Pode-se dizer que aqui neste país, neste momento, por causa do ICMS, na maior parte dos estados, e por exemplo, parece-me que é no estado do Rio de Janeiro, são 33% ou 34%, nos outros é à volta de 25%, mas como são 25% por dentro, significa 33% de atividade, ou seja, por cada real que o consumidor paga nas suas chamadas telefónicas, um terço vai em impostos. Portanto, isto tem que ser corrigido. Há vontade política para o fazer. Já ouvi muitas vezes, muitas referências do senhor ministro de Pimenta da Veiga fazer essa referência. E é uma oportunidade até lá em Brasil, como associação de classe, lutar pela redução desse encargo, que é muito danoso para o setor. Em uma época de disputa de mercado, qual a importância da realização de um painel que discute a interconexão e o compartilhamento de meios? Acho que é importantíssimo. Eu acho que, digamos, é um segundo passo. O primeiro passo será uma privatização com uma entidade regulamentadora forte e bem estruturada, que é o que aconteceu. Um segundo passo, que é talvez um bocadinho também bastante complicado, é o setor da interconexão, em que, no fundo, é compartilhar meios, portanto, arranjar contratos entre todas as empresas para compartilharem meios, tendo os benefícios que daí, enfim, por utilização dos seus próprios meios, os benefícios que daí tenham que resultar. Portanto, acho muito importante, acho um painel muito importante, muito interessante e, pronto, tivemos lá a ver como é que isto vai correr. Tenho certeza que, enfim, com a qualidade dos oradores e, enfim, com a liderança da Tele Brasil, tenho certeza que vai ser muito, muito interessante.